Uma das coisas que a gente veio testar aqui na Patagônia foi essa calça jeans aqui da Cúrteo e ela é excelente. Eu consegui escalar em vários lugares e consegui fazer movimentos com a perna aberta, entalar o joelho e tudo, e a calça. Além de não estragar, ela se mostrou bastante versátil. Ela também pode ser usada para você passear na cidade, passar bem despercebido ou você passar com uma pessoa mais curta ou forte dela. Ela é um corte bem diferente do normal. Eu vou prosseguir com os testes que eu estou fazendo com essa calça, também lá em pé da parada e também à noite no abrigo lá no freio. A calça jeans da Cúrteo pode até parecer uma calça jeans normal, mas ela não é. Ela tem um corte mais anatômico, ela tem um bolso lateral para você colocar a carteira, ela permite você dobrar a calça e assim mesmo ter uma fita reflexiva para permitir que você seja visto à noite. Ela é muito boa para você poder escalar, para você fazer um trekking, porque ela não é bem uma calça normal. Ela é uma calça jeans para você fazer atividades físicas e atividades outdoor. Ela é muito boa para escalar, ela permite que você abra bastante as pernas na hora de você fazer algum movimento mais largo, ela tem um cos um pouco mais elevado, que não deixa mostrar o seu cofrinho. Ela é muito boa. Terminando de testar essa calça jeans aqui da Cúrteo, que aparentemente ela parece um produto 100% urbano, mas ele quebra bastante o galho para você fazer algumas atividades outdoor. Eu consegui fazer com essa calça, por exemplo, consegui escalar na vitreira e fiz o trekking aqui do freio e ela se comportou bem. E a suora evaporou, não ficou empapada a minha perna, eu não senti calor em demasia, nem desconforto, ela tem boa elasticidade. E ela não grudou sujeira, isso foi fundamental até aqui na Patagônia, onde a gente foi em lugares em que não tinha muito acesso a lavar roupa e não queríamos também lavar com a roupa no Rio. Então a gente preferiu usar intensamente as roupas para poder fazer uma bateria de testes que comprovasse a qualidade ou não dos produtos. A calça foi usada em várias escaladas, aqui no Bariloche, na Buitreira, em Pedra Parada, a gente precisou fazer o trekking aqui no freio e a mim gostou bastante. Eu recomendo quem procura uma calça jeans versátil, que serve tanto para exercício na cidade como algumas atividades fora dela, ela é bastante útil. Ela não deve ser usada, é claro, em uma atividade de alta montanha, porque a atividade de alta montanha é somente por um equipamento de éter. Música 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 Música